Rússia condena jornalista à prisão por texto sobre Ucrânia Alexander Nevzorov é condenado à rebelia 8º ano de prisão. O tribunal considera culpado de disseminar notícias falsas sobre a guerra ao publicar reportagens sobre bombardeios russos contra a maternidade em Mariupol, por redação com DW de Moscou. O tribunal da Rússia condenou à rebelia, na quarta-feira, o jornalista e ex-deputado Alexander Nevzorov, a 8 anos de prisão. O russo, de 64 anos, foi considerado culpado de disseminar notícias falsas sobre a invasão da Ucrânia. O jornalista, que não participou das audiências, diz que não ter plano de retornar à Rússia de Putin, uma ditadura baseada em sujeiras, sangue e dedúrcias. O jornalista, que fugiu da Rússia, foi acusado de manipular a cobertura sobre o circo à cidade ucraniana de Mariupol, após relatar que as tropas de Moscou bombardearam propositalmente uma maternidade no local. As autoridades iniciaram imediatamente uma investigação baseada em lei, em uma lei recente, que, segundo o governo russo, serve para combater notícias falsas, na prática aumenta as barreiras para divulgação de informações em veículos de imprensa e nas redes sociais, principalmente sobre o conflito da Ucrânia. De acordo com os investigadores, Neves Zorov publicou intencionalmente informações enganosas com fotografias imprecisas de civis afetados pelo bombardeio. Quem é Aleksandr Neves Zorov? Aleksandr Neves Zorov é um ex-político e comentarista político que apoiou a eleição do presidente Vladimir Putin em 2012, mas roupeu com o líder após a anexação da CRIBEI em 2014. Posteriormente, ele voltou a se dedicar ao jornalismo e tem quase 2 milhões de acidentes em seu canal do YouTube. Neves Zorov é um dos muitos políticos e figuras públicas que enfrentaram pena de prisão mediante a nova lei, incluído o proeminente político da oposição, Ilaia Yashin, que foi condenado em dezembro do ano passado e atualmente cumpre pena de 8 anos e meio de prisão. Ao se pronunciar sobre o veredito e sobre os promotores terem solicitado 9 anos de prisão, Neves Zorov disse, não acho que a Rússia existirá daqui a 9 anos. O jornalista que não participou das audiências acreditou que ele e sua esposa não tem plano de retornar à Rússia de Putin, uma ditadura baseada em sujeira, sangue e denúncia. Em março de 2022, a esposa de Neves Zorov publicou numa rede social que ela e o marido estavam em Israel.